Dessa vez a gente veio para o Rio Grande do Sul, eu sabia que o meu amigo Alan Paschini estava aqui, coincidiu, fiz o convite para ele. Fala Betinho, meu amigo. Já estou aqui na área te esperando, pisa fundo. Deixa comigo. Os testes continuam, é teste de operação. Com certeza vem uma bucha grande, vindo do Betinho é difícil não ter um desafio grande aí pela frente. E aí Betinho, o que você tem para nós aí, cara? Mas deixa eu te falar uma coisa, se for difícil eu já vim pronto lá. Agora, se for impossível, me dá uns 5 minutos para eu parar que a gente vai concretizar essa tarefa sua. É, mas não está moleza não. Nós aqui ó, nós temos 100 hectares de pulverização e 70 de plantio. Meu negócio é maquinário pesado, eu quero trabalhar de série S hoje. Aqui dentro do barracão eu tenho uma plantadeira e um pulverizador. Eu vou pegar o série S, pego o pulverizador e vamos para o campo. Ah não, aí não. Acabei de descer do maquinário aqui top de linha para montar nenhum outro maquinário top. Uai, mas o que você quer fazer? Vamos amarrar os dois juntos agora. Amarrar os dois juntos? É, quem ganhar vai com ele. Então vamos amarrar. Vamos lá. Olhando daqui de cima parece um assaveirinho. Betinho, não é o tamanho não, é a habilidade de usar a ferramenta rapaz. Deixa comigo aqui ó. Faz esticar o carro. Opa! Eu senti tremer aí, hein? Aô, bajora! Tá achando que eu perdi, né? Agora eu vou ligar o 4x4, tava só no 4x2 ainda. Tá preparado aí? Segura a série S! Eu vou ter que deixar o Alan ganhar porque ele quer muito trabalhar com série S hoje. Então eu só vou soltar o freio. Aê, moleque bom! Se torna! Valeu, Betinho! Perdeu, Betinho! Mas aqui vem 20 mil quilos a mais, fi. Então faz um regiminho que tá gordo, hein? Parabéns, parabéns pelo teste. Era pra ser dele, né? Hoje o teste é com ele. Agora desce do meu trator fazendo um favor que é eu que vou comandar ele. Betinho, dá licença, dá licença que esse bruto aqui agora é meu. É eu que vou tocar agora o serviço aqui. Super justa a sua vitória foi. Tá aqui o uniforme da equipe. Ô, rapaz! Vamos lá isso daí. Tá a chave da sua máquina. Pode deixar que eu vou cuidar bem dela. Então vamos lá que eu vou ajudar sem atar. Vambora, hein? Vambora! O legal desse trator é que eu posso operar ele tanto no modo manche como no modo pedal e tudo no automático. O acoplamento é muito fácil. Um comando Power Beyond, no caso o trator até 2,25 litros por minuto, fornece vazão hidráulica pra plantadeira fazer funções de abertura, fechamento, copiar o solo, pato de turbina, pressão de semente. Simples assim. Bora trabalhar! Estou pronto aqui, hein? Vambora! Com dois conjuntos desses, vai reclamar do que, né? Betinho, será que ela vai passar na porta do barracão? Coisa linda! Passou bonito, passou tranquilo. Esse não vai ficar muito pra trás, hein, Betinho? Agora você quer que você tá corrida com o pulminizador, Ala? E aí, Ala? Tá confortável aí? Rapaz, gabine pneumática, banco pneumático, ar condicionado. O que mais que eu quero? Vamos plantar no Rio Grande do Sul, Ala! Que paisagem bonita aqui, hein, bicho? Nesse Rio Grande do Sul, velho, hein? Espero que tenha bastante terra pra me plantar hoje aqui, hein? Será que esse bichão vai aguentar puxar essa plantadeira morra acima aqui agora? É feito pra ela! A tecnologia aqui do Smart Touch, ela tem uma facilidade muito grande, né? Hoje a gente trabalha com um monitor só, né? E aqui tem o controle já, o ISO, né? Que controla toda a plantadeira, controla a parte fertilizante também, né? E é o monitor desempenho e o GPS, tá? E só fica aqui o monitor de plantio. Deixa eu atormentar o Betinho um pouquinho. Ô Betinho, achei que você já tinha terminado o serviço, bicho. Nem abriu as barras ainda. Ó, Ala, deixa eu só fazer uma pergunta. Você já abasteceu, já, a sua plantadeira? Agora você me pegou mesmo, hein? Aqui é a equipe de pulverização, Ala. Eu já tô pronto. Aí é potência mesmo, hein? Tá doido. Ainda bem que eu vim trabalhar com o cara certo. O que que eu preciso pra essa operação de hoje? Eu preciso de potência, eu preciso de tração. Vamos ver se ele vai ter potência hidráulica nessa topografia que a gente considera uma topografia difícil. Pessoal, vou iniciar minhas operações aqui agora com o CRS a momento. O CRS é um pouco novidade pra mim. O terreno em si também é bastante novidade pra mim. O solo aqui realmente é espetacular, né? Todo equipamento tem que estar muito bem regulado pra você plantar no solo argiluso. Vamos abrir a barra. Muito rápido pra abrir a barra. Já tô em condição de operação. A taxa de aplicação hoje são 125 litros por hectare. Ele tem um controle automático de altura de barra. Percebe que a barra automaticamente já se ajustou. Então, independente da oscilação do terreno, a minha barra vai tá copiando o solo o tempo todo e se mantendo paralela ao solo. Vamos abaixar ali, ó. Já encostou, já destravou. Então, é só abrir ela agora. Coisa de um minuto e meio aí, a gente consegue abrir a plantadeira totalmente e já tá praticamente pronta pro plantio. Tô a mais ou menos oito por hora. Sinto estabilidade na máquina. Sinto possibilidade de aumentar a velocidade. Vou aumentar um pouco aqui, ó. A máquina absorve muito as diferenças do terreno. Tô muito confiante. Eu vou empurrar mais a velocidade aqui. Contação de trabalho pra essa condição. Podemos trabalhar a 1.800 RPM. Porque nós estamos falando do motor 4 cilindros. Muito econômico. Nós estamos falando a mais ou menos a 10, 10,5 litros por hora. E vamos iniciar o nosso plantio. Vamos marcar ponto A, B. Vocês podem ver que as linhas ativaram todas já, né? Ela vai ter uma variação até que os discos se encham de semente. Caso você também queira, né? Você pode vir e dar load aqui no 2020, né? E poder fazer com que eles se encham antes de você poder iniciar o plantio, né? Assim você não vai ter falha nesses primeiros metros que você decorrer com a plantadeira. E agora é só tocar reto o plantio nosso aqui. Falei pro Betinho que isso aqui ia ser fichinha pra mim. Falei pro ele, Betinho, você chamou o cara certo, Betinho. Deixa comigo. A gente tem o GPS. Porque no decorrer da operação, você tem que ficar atento com as barras, né? Mas nesse caso, o meu nivelador de barras, eu vou fazendo todo o trabalho. Então eu não vou precisar ficar olhando toda hora na barra, tá? Vou já dar meu ponto B. Pronto, já tem meu ponto A e B. Já tô no piloto automático. Já tô em produção de trabalho. Pessoal, a facilidade de manobra da Momento também, você consegue meio que virar quase que no raio dela, tá? O pneu fica parado ali. Então ela só gira, né? Então você consegue ter uma melhor manobra aí na hora de exercer o seu plantio. Tudo na ponta do dedo, ó. Desliguei a pulverização. Eu já tenho a bordadura pronta, tá? Então é só manobrar. Vou dar uma erguidinha aqui na seção, na barra completa, pra poder fazer uma manobra mais tranquila, né? Vocês já imaginam o rendimento dessa plantadeira aqui? 24 linhas aí, você trabalhando aí a seis, seis e meio por hora. Por aqui, pelo 2020, a gente consegue ver que a gente tá plantando, ó, 6.5 hectares hora. Isso porque eu tô andando a seis quilômetros por hora, tá? Alan, eu dei uma pausa pra almoçar. Quer se encontrar? Vamos almoçar, meu amigo? Não vai dar não, hein? Dessa vez eu não vou conseguir te acompanhar, porque eu já tô almoçando. Tamanho da bitela aqui no meu colo, piloto ligado, plantadeira sortando semente no chão. A única coisa que tá faltando aqui é que a minha carne fosse mais mole do que esse serviço que eu tô fazendo. Isso é operador padrão V-Drive, hein, meu amigo? Pessoal, andando aí a 8.2, a gente consegue uma autonomia aí, né, de mais ou menos 30, 32 litros aí por hora, tá? Então, assim, é muito pouco, né, pra puxar 24 linhas aí a 8.3 quilômetros por hora, tá? Dá pra perceber que eu tô numa área íngreme, tô subindo, a rotação do motor não altera. Vou, inclusive, fazer um teste aqui. Tô tirando rotação, ó, tô a 1.500, 1.600 RPM, a máquina sobe igual. Porque a tração dela, ó, são quatro motores hidráulicos, onde eu tenho tração nas quatro o tempo todo. Ela ficou uma máquina muito bem acertada pra esse tipo de condição, a condição de topografia acidentada. Pessoal, aqui no 2020, a gente já consegue identificar também, né, população, singulação, né, que é a perfeição da semente caindo, né, a distribuição no solo, sei lá, não tá deixando valha, né? Estamos chegando no fim da operação e eu consigo concluir o seguinte, uma máquina eficiente, robusta e econômica. Já estamos aí com quase 70 hectares, né, que era a área a ser plantada e eu acho que agora é a hora de nós encontrar com o Betinho já, né? Betinho, na escuta, tô terminando meu serviço aqui. Também tô concluindo minha parte aqui. Pensei uma coisa, a gente tá no sul, que tal aquele churrascão gaúcho? Uma costela, um fogo de chão, o que que cê acha? Betinho, o que você decidir tá decidido, meu amigo. Tô junto com você e não abro. Vem ver o churrasco que a produção do Rio Grande do Sul preparou pra gente. É, Betinho, o dia foi puxado hoje, hein, meu companheiro? É, esse aí é o meu trabalho, testar a máquina, mas você é o convidado. Eu sou meio suspeito de falar da momento, porque eu já tenho uma, né, posso já dar um positivo, né, na qualidade de plantio dela. O Série S agora que veio, né, foi um conjunto então, né, uniu o útil ao agradável, né, os dois juntos. Você tem uma tecnologia de plantio, uma precisão de plantio, um conforto do operador de plantio. Como é que foi a sua experiência lá com o pulverizador? Sei que não faz muita pulverização. Por ser quatro cilindros, quando você tá na operação certinha, você pode definir a rotação tipo 1800, 1600, ele mantém estável. Mas, por exemplo, se você quiser arrochar ele mesmo numa subida, que nem eu peguei uns morros ali e empurrei mesmo, você mete dois mil giros nele, entendeu? Sim. Aí ele enche o motor e sai. E eu gostei dele acelerado, porque ele fica mais espertinho, né? Meu, pra mim, fechou. Hoje em dia, missão concluída pra mim, tarefa cumprida. E sempre que você quiser perder um cabo de guerra, pode me chamar. Fechou. 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 Fechou.